Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Hoje é terça-feira da sétima semana da Páscoa. E nós, hoje também, a Igreja faz a memória de São Filipe Neri, chamado Santo da Alegria. É um santo italiano. E a palavra do Senhor hoje para nós também é do Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergou os olhos para o céu e disse, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorificarei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste no meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti. Pois dei-lhes as palavras que tu me destes, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Uma passagem muito densa, onde o Senhor de novo lembra a unidade dele com o Pai, e lembra também que aqueles que o acolheram, que acolheram a sua palavra, então estes verão em suas vidas a manifestação da obra de Deus. Deus vai olhar por eles, vai olhar para eles. Meus irmãos e irmãs, essa realidade pode ser nossa. Se nós acolhermos a palavra do Senhor, no sentido de deixar a palavra de Deus realmente orientar nossa vida, iluminar as nossas ações, estaremos unidos a Cristo. E aí as bênçãos e graças serão uma realidade em nossa vida. Deus os abençoe. Deus o abenço. Obrigado.